Boas pessoal, daqui fala o Irmã do KpK7 e estamos aqui para um vídeo de onde compartilhar o seu canal do YouTube em uma rede social chamada CompartilhaTube ou uma rede social para compartilhar o seu canal. Não esqueça de subscrever, põe no like e partilhe no vídeo. Primeiro, venham aqui ao Google Play, escrevem CompartilhaTube, eu por exemplo já instalei, carregam no CompartilhaTube e metem Instalar. Segunda coisa, vem, abrem o CompartilhaTube, como vocês podem ver, eu já tenho 65 inscritos, isto é para ver o conteúdo de inscritos. Vem, ao divulgar vídeos. Vocês vão assistir um pequeno vídeo. Como eu não quero assistir, não mexi nada. Esperem os segundos que eles dizem para aguardar. 6, 5, 4, 3, 2, 1, e depois. Depois vem aqui, cadastrar vídeo. Cadastrar vídeo e vocês carregam. Vocês, eu vou só dar uma pausa para ir buscar o link do vídeo. Já volto. Pessoal, já estou aqui de volta com o link do vídeo. Vocês veem, lá no, quando vocês querem copiar o link no telemóvel. Vão ao vídeo e metem, partilhar. Há uma parte lá, diz partilhar. E metem copiar o link. Depois, ficam a segurar e metem, pular. Tenho aqui o link do vídeo. Depois, metemos o título do vídeo. O meu título era, time primeiro. Não, terceiro. Episódio. Isto era o título do meu vídeo. Vocês metem, cadastrar. Depois, de cadastrar. Vocês podem ver, aqui, como o meu vídeo está aqui. Podem ver, está aqui o meu vídeo. É aqui onde diz partilhar, para vocês copiarem o link. É só fazer isto. Isto é uma forma de ganhar mais visualizações e mais subscritores. Compartilhando o seu canal. Pessoal, eu fico por aqui. E fui!